Este projeto originou há dois anos com essa ideia incrível de trazer a tecnologia da Street View para a Amazônia, como uma maneira de trazer pessoas que estão online, em todo o mundo, para a Amazônia, para ver a belleza da floresta e a belleza do rio por si. A gente resolveu começar pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, onde a gente vai coletar imagens do rio e depois a gente vai descer e coletar imagens da comunidade e do seu entorno. E obviamente a gente tem a intenção de tirar imagens de algumas trilhas que estão para dentro da floresta, podendo representar um pouco do dia a dia da comunidade aqui. O Trike é um veículo desenvolvido pelo Google, que utiliza as câmeras que coletam as imagens do Street View, em cima dos carros, e eles adaptaram isso em cima de um Tri-Ciclo, para que esse veículo possa coletar imagens em locais onde os carros não chegam. Estamos treinando os trabalhadores da Amazônia Sustentável, e também os membros de comunidade locais. E vamos deixar o equipamento com eles, para que eles possam continuar compartilhando o seu ponto de vista com o mundo, e continuar coletando dados que eles gostariam de ver online também. Google tem uma visão incrível para trazer o mundo, com toda a sua diversidade e toda a sua beleza, para o público global online, através do Google Maps e Google Earth. E esse é um projeto incrível que ajudou a fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL